Cada vez Cada vez que eu vejo passar Mi coração se enloquece E me empieza a palpitar Baby, pam, pam, pam Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Baby, pam, pam, pam Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Baby, baby, pam, pam Baby, baby, pam, pam Y cada vez Cada vez que oigo a ver Me tiemblan até as pernas E o coração igual E se emociona E não razona Não o posso controlar E se emociona E não razona E não começa a cantar Me canta assim, assim E não razona Música Se inscreva no canal! Me canta assim, me canta a ti Cada vez que eu vou passar